O Complexo Hospitalar Gentil Filho realizou uma homenagem a todos os pais que integram a unidade hospitalar. O momento serviu também como uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido por cada um dos profissionais que diariamente ajudam a salvar vidas na unidade. Da função mais simples à mais especializada. Graças a Deus a gente só tem a agradecer a diretora do Hospital Geral, a Lívia Raquel, a Amanda Gentil, a Dona Rosária, o Fábio, por essa pequena lembrança que eles estão fazendo com a gente. Reconhecendo nós pais, nós profissionais de saúde que trabalhamos aqui, como a gente está na pandemia, arriscando muito a vida da gente, pelas pessoas que estão aqui também são pais, e a gente só tem a agradecer a Deus por isso. A Secretária Municipal de Governo, Amanda Gentil, participou do momento festivo e destacou a relevância do reconhecimento a cada profissional. A homenagem contou com sorteios de presentes e distribuição de lembranças. Eu faço questão de estar aqui em todos os eventos, dia das mães, dia dos pais, a confraternização do final do ano, eu faço questão de estar aqui e valorizar os nossos funcionários, que eles merecem ser valorizados. Principalmente nesse momento de pandemia, onde o esforço é muito maior, eles se esforçam muito mais, trabalham muito mais. Então estamos aqui dando um pouquinho de alegria nesse momento de tristeza que todos do mundo estamos vivendo. O Complexo Hospitalar Gentil Filho conta atualmente com mais de 550 profissionais e quase metade deles são pais. Eu me sinto no meio da minha segunda família. Esses funcionários do complexo são pessoas que já estão aqui há muito tempo e a gente tem uma relação de família mesmo, de parceria. São os colaboradores assim, pessoas que eu me sinto muito à vontade de trabalhar com eles e que estão sempre dispostos a ajudar.